Oi pessoal, eu sou o Alessandro e antes de falar qualquer coisa, de entrar no conteúdo do vídeo, vou lembrar que o vídeo é oferecido pela Comic Boom de Biteria, parcerácia do Ministério dos Quadrinhos, que tem uma potência de desconto interessante, que oferece cashback, que faz o envio muito bem cuidado, enfim, e que ainda apoia o Ministério dos Quadrinhos, né minha gente? O link para Comic Boom está na descrição do vídeo, né? Mas vamos lá falar do que eu vim falar. Ao resenhar a edição número 2 da Saga dos Vingadores, eu disse que eu julgo essa a melhor saga das publicadas pela Panini. Só para contextualizar, caso você não saiba, a Saga 2, ou a Saga D, ou a Saga Da, é uma linha de títulos da Panini que publica histórias antigas. Bom, nós temos a Saga dos Novos Titães, nós temos a Saga dos X-Men, a Saga do Batman, que publica em ordem cronológica, a partir de determinado ponto, histórias desses personagens, né? E, bom, são várias sagas lançadas. E eu julgo a dos Vingadores a melhor. Minha posição é polêmica, né? Eu julguei e disse isso na número 2. Minha posição é polêmica, nem todo mundo concorda com isso. Mas eu vou dizer que, ao ler a número 3, eu mantenho o que eu disse. Eu continuo achando isso. Mas eu tenho que reconhecer que essa edição aqui tem um problema. E não é um problema, assim, que eu acho trivial. O que nós temos? Aqui nessa edição, nós temos histórias que não terminam. Nós temos, inclusive, uma história que nem começa, né? Vamos lá, vamos explicar, assim, né? Bom, são duas histórias. A primeira, ela fala sobre o retorno da Jean Grey. A Jean Grey, ela vai ressuscitar, né? Ela tinha sido morta na Saga da Fênix Negra. Nós temos, vamos descobrir como é que a Jean Grey retorna. Não é bem uma ressurreição, mas ela retorna. E, bom, essa história, ela foi dividida entre as revistas, né? Deixa eu mostrar aqui. E o que acontece? Ela foi dividida, a primeira parte foi publicada na revista dos Vingadores. Depois, segue para a revista do Quarteto Fantástico. Nós temos só o que foi publicado na revista dos Vingadores. E, ao meu ver, isso é um equívoco, né? Porque a gente vê o rosto dela aparecendo e o que é isso, né? Onde, no que isso vai dar? E depois, nós temos a outra história, é Guerras Secretas 2. Nós temos algumas histórias que são tailings dessa saga. Só que aqui, o que nós temos, nós temos a penúltima edição da saga. Essa saga também, ela foi publicada nas diversas revistas. Sei lá, a primeira parte de uma revista, a segunda parte de outra revista, ela foi dividida entre as revistas Marvel. Como várias pessoas já foram publicadas aqui. Então, nós temos a penúltima parte da saga e nós temos o epílogo da saga. Nós não temos o final, assim, minha gente. No caso de Guerras Secretas 2, dá para entender mais do que no caso da Volta da Jim Green. A Volta da Jim Green, eu acho, tinha que ser publicada na íntegra. Não tinha escolha, não são tantas edições assim, mas tinha que sair na íntegra. Mas a Guerras Secretas 2, dá para entender. É uma história muito longa, que passou por vários títulos, que tem taínas em vários lugares. Só que, cara, eu acho que pelo menos um texto colocando um resumo do que aconteceu, seria útil. Seria bem útil. Seria interessante, contextualizando a saga. Isso não tem, ao meu ver, um deslize editorial, assim. Como eu disse, eu entendo que é uma série enorme e que, bom, você não ia pular as edições dos Vingadores que estão ligados à série. Bom, ia ficar horrível, ia ser pior ainda. Mas dava para ter cuidado um pouco melhor disso, né? Bom, enfim, essa edição número 3, ela ficou estranha. O ponto alto da edição é o começo de uma história que envolve o Kang. Deixa eu mostrar para vocês. que é o vilão da vez do universo cinematográfico da Marvel, né? Nós temos um Kang aqui que ele quer ser o governante de todas as linhas temporais do multiverso Marvel, vamos colocar assim. Mesmo que, para isso, ele tenha que derrotar ele mesmo. É difícil fazer um juízo sobre essa história, porque ela não terminou ainda, né? Então, julgar e resenhar uma história em andamento é difícil. Mas que ela promete, ela promete, assim. Uma outra coisa legal dessa fase é que ela faz um esforço de mostrar o cotidiano dos heróis. Tem uma edição inteira dedicada a isso, que é a 264. É claro que nós temos ação. E vai ter ação. Não vai ser uma história, sei lá, uma novela da Globo, assim. Só que, no meio, nem no meio, né? Mas o que conduz a história é o cotidiano dos heróis. Nós vamos ver, por exemplo, a Capitã Marvel, a Monica Rambeau, ajudando o pai dela, que é bombeiro. Tem o Jarvis cozinhando biscoitos para o Franklin Richards, visto que o quarteto morava na mansão dos Vingadores nessa época. Nós temos aqui uma humanização dos personagens. E o Roger Stern é mestre nisso. Por isso que o trabalho dele com o Aranha foi tão bom, né? Afinal, o mais humano dos heróis, na mão de um roteirista como o Roger Stern. Então, ele faz esse trabalho muito bem de humanização aqui. Ah, vale dizer. A fase publicada aqui é a fase escrita pelo Roger Stern e desenhada pelo John Buscema, minha gente. É isso mesmo, olha só. Que dupla, hein? Que dupla, né? Que dupla é essa? Mas, olha só. Voltando à questão das edições de Guerra Secreta, as 2. Cara, essas edições, elas são legais, assim. Elas são bacanas, assim. É divertido, assim. Só que, olha só. Só que o epílogo, então, é bem legal. Esse epílogo com o surfista prateado, com o homem molecular, que mostra a busca pelo homem molecular. Só que fica a sensação de que faltou o principal. Olha o título das histórias, né? Bom, primeiro nós temos a véspera da destruição e depois a desolação, depois da guerra. Então, a penúltima parte, o epílogo. Cadê o miolo, né? Talvez, sei lá, valha se publicar só o miolo. Não sei. É uma decisão difícil. Mas, pelo menos, um resumo deveria ter. Como eu disse, dá pra atender. Dá pra entender. Mas a lacuna soa estranha numa revista que é tão legal, né? Quem sabe a gente não vai ver aí um ônibus de Guerras Secretas 2 em breve. Sei que é bastante criticada, mas eu gostaria de ler na íntegra. Eu li muito picotado, assim. Inclusive, essa edição final, que não tá aqui, eu não li. Mas, enfim, né? Que venha, então, o próximo número da Saga dos Vingadores. Eu tenho certeza que não vai ter essas confusões que nós tivemos aqui. É isso, minha gente. A Saga dos Vingadores 3, devidamente resenhada. Perguntaram se eu vou voltar a resenhar a Saga do Aranha. Vou estar atrasada a Saga do Aranha, a Saga do Flash, a Saga do Superman. A Saga do Superman vai ser a próxima a ganhar um vídeo. Vou comentar esse novo número 1 da Saga do Superman. Mas é porque, realmente, eu tento dar uma diversificada no canal. E aí, acabo, às vezes, não tendo tempo de ler tudo que eu queria. Mas, enfim. Mais cedo ou mais tarde, as resenhas aparecem por aqui, tá certo? É isso. Valeu por ter assistido. Curte, comenta, compartilha. Você está acompanhando a Saga dos Vingadores? Você acompanha em outras sagas? Qual é a melhor saga para você? Bota aí nos comentários. Lembrar do link da Amazon. Está na descrição do vídeo também. Caso você fazer uma compra nessa loja, usando o link do canal, minha gente. Isso ajuda demais a se manter, a melhorar. Qualquer coisa que você for comprar lá. Digamos que você vai comprar, sei lá, material escolar. Se você entrar por esse link, você ajuda. Vou deixar também o link para a Saga dos Vingadores, caso alguém tenha interesse em comprar, tá certo? Paro por aqui, minha gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.